Música O verão chegou com tudo em Cabo Frio e com ele muito mais pessoas nas praias. Para garantir que você curta ao máximo a Praia do Forte, a Concercaf iniciou um horário especial de coleta de lixo nas areias. Música Até 15 de janeiro serão três horários de limpeza, às cinco da manhã para você chegar na praia com as areias bem limpinhas, às duas da tarde para dar aquela moral enquanto você curte o sol e as ondas, e às seis horas da tarde para fechar o dia e deixar a praia pronta para aquela selfie de despedida com a família e os amigos. Afinal de contas, o bom mesmo é praia, pé na areia, água de coco e bem frio. Mas fica aquela dica bacana, nada de coco espalhado, latinha de alumínio e limpa de cigarro pela areia. Se a gente se ajudar, todo mundo se diverte e a praia mais famosa de Cabo Frio vai continuar linda. E aí, bora curtir o verão? Bora pra praia? Com o Sercaf, ajudando a montar em limpo, o que já é belo por natureza. Música Música